E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos de volta aqui com Batman Arkham Knight Esse jogo fantástico Tô curtindo muito gravar essa série Fiquei dois dias aí sem gravar Gameplay do jogo Peço perdão pela demora Mas Duduzinho também precisa descansar de vez em quando Enfim, estamos chegando na torre do relógio E aí Identidade com o senhor Eu prevejo Coringa aparecendo por aqui galera Eu... Nossa, o rosto do Batman Véi Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing Certamente senhor Como pode ver, a Batwing completou a Uma nova redura orbital em Founders Iron Mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação, mas eu... Senhor, um momento, estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema Batman Batman, espero que você ouça isso O estúdio de cinema está sob ataque Robin está em perigo Preste muita atenção Aquela sala precisa ser trancada Nenhum infectado pode sair Claro É só me dizer... Harry Você já falou demais É, olha quem chegou tarde para salvar todo mundo Tudo bem parte cérebro Já faz tempo Ah, Lictina Então você se lembra de mim Estranho Já que você matou a única pessoa que eu amei na vida Eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas Eu sei disso Muito estranho Não faça isso, não são estáveis Ah, eles não são estáveis Você devia se olhar no espelho de vez em quando Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema Seja rápido, senhor A senhorita Queen é claramente instável Robin para estar correndo perigo Acho que deu zica Ah, Coringa A gente deveria ter acabado tripando de cópias baratas É melhor eles não matarem o Robin Eu tive essa ideia primeiro Caraca, véi Eu quero dar uns... Umas voadas Ae, agora consegui, véi Problema de ficar muito sem... Nossa, estou falando tudo torto Mas enfim Problema de ficar muito tempo sem jogar um jogo É que você meio que perde fluidez No gameplay Por causa da jogabilidade Eu não vendo coisas Não pode ser verdade Quem amarraria um corpo numa parede? Essas travadinhas, eu volto a lembrá-los São do jogo As quedas de framerate e tal Eu fui meio burro Eu não achei que ia ter gente por aqui E aí eu entrei sem cuidado Mas tudo bem A gente já derrota essa galera aqui Detesto inimigo armado Galera Que isso, cara Com a faca, véi Desnecessário, mano Beleza Bom Provavelmente vai ter mais inimigo lá embaixo Além da Arlequina Abrir Fala na impressão vocal Acesso negado Aha! Boa tentativa, bate otário Arlequina mudou o acesso do código de voz Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do cavaleiro de Arkham Para sintetizar sua voz Que bizarro, velho Que bizarro, velho Sintetizador de voz Imita comandos de voz do inimigo Contorna sistemas de segurança É É Olha quem chegou tarde para salvar todo mundo Tudo bem, bate cérebro Já faz tempo Cara, que bizarro, velho Eu não... Sei lá o que tem que fazer É Olha quem chegou tarde para salvar todo mundo Tudo bem, bate cérebro Só faz tempo É Olha quem chegou tarde para salvar todo mundo Tudo bem, bate cérebro Só faz tempo É Olha quem chegou tarde para salvar todo mundo Tudo bem, bate cérebro Que coisa esquisita que tem que fazer, velho Calibragem de voz completa Agora posso usar o sintetizador de voz para reproduzir a voz da Arlequina e abrir a porta Preciso escolher um alvo antes de dar ordens Abra Alguma coisa deve ter acontecido, acho que o rádio pifou Se eu descobrir que vocês estão fazendo o corpo mole Eu vou chamar o pifial para arrancar as perninhas deles Uma por uma Isso não é bom Que diabos Alguém acabou com todos eles Ah, foi aquele maldito morcego patético Desce esse helicóptero para cá agora Quero mais homestotelhado e armas quietas cobrindo a entrada Não se atreva a voltar aqui até ele estar morto Escutaram? Preciso proteger o telhado Usarei o sintetizador de voz para manipular os capangas da Arlequina Pobre Arlequina Perdendo tempo com aquelas cópias baratas E eu estou bem aqui com você O que me confunde é Como você não tem uma base super secreta, bate-bobo Ela nem encontrava o próprio reflexo no espelho quando eu estava vivo É como se alguma coisa a segurasse Ficarão desconfiados se usá-lo com frequência Cara, que zoado, velho Nada nas grátis de chão, parece tranquilo Não vem Dá a capada nele Não do jeito que vocês talvez tenham entendido Mas tudo bem Meu Deus, velho Não posso derrubar o guarda em uma mini arma em silêncio Ou ter de acabar com ele com uma série de golpes Olha ele lá Ele subiu ali Ativem Cara, não tive... Sei lá Não matava o cara nunca, velho Estão todos armados Tô vendo quem se feriu Cadê ele? Aqui Eu te protejo Eu tava pensando no quanto ele ia demorar pra começar Ele teve sorte Se tentar a mesma coisa comigo, vai ver só Deixa pra lá, esse cara apagou Vamos em frente O que? Não! Estou 3 Aqui Ótimo, a gente se livrou de dois aqui Opa! Droga Eu fui dar o golpe silencioso, velho Droga, eu fui dar o golpe silencioso, velho Otário Tá, a gente se livrou dos caras aqui Igual matou o coringa Com um sintetizador de voz, posso afastar os capangas que vigiam o elevador Não foi isso que eu quis dizer Sobraram 3? Parece que eu tô ficando sem idiotas A Alekina vai te pegar, morcego Ela quer seu sangue E ela tem novos amigos pra ajudar Verifique aquela caixa de armas Claro Não, véi Não Vaza Aqui, agora Ele vai fugir De quantos idiotas eu preciso pra matar um morcego? Tô achando que são mais de dois Provem que eu tô errada, babacas O babaca tá usando fumaça Não Esses caras ficaram com a Alekina, é? Bom pra eles Bom É claro que não é bom pra eles Mas é bom ver a lealdade deles mesmo assim Não, vaza, vaza, vaza Vaza, véi Caraca, mano Eu acho que não tem como cancelar o comando de destruir uma máquina uma vez que você começa, tá ligado? A tentar Eu não consegui escapar No caso ele foi Achem ele Você se acha mação, mata palhaço Então mostra logo a cara Cara, o que eu uso, véi? Deixa eu tentar fazer o seguinte... Vai ver o gerador! Aí sim, véi! Só você, babacão! Para de ficar assustado e acaba logo com aquele cara de morcego! Vamos fazer o seguinte... Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Possam partir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Por que está fazendo isso? Só queremos o nosso Senhor Coringa de volta! E você é morto! Mas acima de tudo queremos o Senhor Coringa! Cara, eu fiz cagada aqui e não sei nem como deu certo. Resolvi a questão dos cabanas! Hora de ir atrás da Arletina! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, lembranças! Você, eu e uma ala cheia de assassinos psicóticos! Você nunca se sentiu tão em casa, não é? Ah, qual é? Você se acha diferente só porque nunca matou ninguém? Novidade! Você me matou! Eu estava lá, lembra? Você destruiu minha cura bem na minha frente! Me viu sufocar com minha última risada! Então? Depois de me matar, você disse que dividiria comigo! Ah! Você não podia admitir que eu ganhei, né? Nem para me dar um presente de despedida! Mas agora que estou aqui dentro... Nós dois sabemos a verdade! É! Você me matou antes! E essa noite, farei você repetir o feito! Eu não quero falar com ela! Tenho coisa melhor pra fazer do que ficar chutando um velhote Cara, que loucura Que tá rolando ali, véi Não sai fora Aê, garoto Tô indo em galera aqui, aí beleza Nossa, eu chutei o nada ali, é isso mesmo? Peguem ele Eu tô tentando mirar naquele cara que ia atirar um século, véi E a resposta é tão demorada Aê Eu acho esse jogo muito fantástico Mas a minha parte Menos Preferida, vamos dizer assim Que eu gosto, mas que eu acho que é a mais falha do jogo É o combate, cara Eu acho jogabilidade bem travadinha Tipo, eu apertei várias vezes um botão pra tentar desviar ou atacar esse cara Que me atacou agora Agora aí eu não consigo, tá ligado? Esse está consciente Sai daqui Quando a Arlequina e seus novos Coringas voltarem Eles vão te dar uma surra Os infectados Onde estão? Eles não estão infectados Eles são o Coringa A Arlequina pegou eles E ela não vai sair daqui até você virar presunto Como ela encontrou a gente? Como ela entrou? Se eu fosse você, falaria pra ele Ele não está de bom humor, não Como é que eu vou saber? Acho que ela é mais esperta do que você pensa Improvável Vamos checar o bate-computador Boa ideia Estou trancando o prédio Ninguém sai até que encontremos os infectados Ela entrou sem alarme, sem aviso Há algo errado com o reconhecimento de voz Talvez Não parece ter havido invasão Se eles ainda estão aqui O software de reconhecimento facial irá achá-los Peguei eles Albert King está no cenário do Velho Oeste Parece se equipar para um ataque Levaram Priscila Bell para o cenário da Casa Assombrada Arlequina deixou guardas armados para protegê-la O Charisma está no palco Não sei o que ele está planejando Sabemos onde eles estão Só temos que trazer de volta Não deve ser difícil, né? Não, não deve ser difícil Imagina, né? Bom galera, enfim É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueçam de deixar um gostei Um favorito A gente continua No próximo episódio Valeu pelo apoio Valeu mesmo Enfim Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Valeu Tchau.